O papai, inclusive, a última vez que eu estive com o velhinho, eu fui visitar ele no sítio dele em Petrópolis, ali em Itaipava. Ele com 94 e meio, seis meses antes dele morrer, eu cheguei para visitar ele, me deu um beijo, falou, vamos para o tatame que eu vou te mostrar um estrangulamento que eu estou aperfeiçoando. E me sentou o sarrafo, eu tenho até o vídeo disso. É mesmo? Ou seja, a graça está aí, você tem que viver enquanto é jovem e depois morrer. Sim. Entendeu? Para não estar definhando aos pouquinhos com remédio, não tinha nada, o cara estava na ótica. Entendeu? Hoje eu recebo uma pessoa muito especial e especial para a gente também, porque hoje a gente completa o episódio número 80. Então, sempre muito especial. É um projeto que a gente começou há três anos atrás, sem saber muito o que a gente estava fazendo, mas com a intenção de trazer assuntos importantíssimos, com pessoas de verdade que tiveram experiências numa jornada de vida muito intensa. Acho que a sua história, a história da sua família, teve um impacto no mundo muito grande. E eu acho que você foi um cara que teve uma importância muito grande, talvez no que tenha sido um dos maiores turning points ali, o que mudou para mim e para muitas pessoas ali, o jiu-jitsu no mundo. Quando você funda ali um projeto de desafios, desafios e que choca o mundo, enquanto o jiu-jitsu era conhecido ali num nicho e no Brasil, só depois daquele evento ali o jiu-jitsu vai para o mundo. E de uma forma incrível. Bom, mestre, primeiro obrigado por você não só ter aceito o convite, mas eu sei o quanto a sua energia, seu tempo é importante, e você está colocando não só a sua energia, mas seu tempo aqui com a gente. Acabou de chegar de viagem, já veio para cá. Então, para mim, isso é muito gratificante, me sinto muito honrado. Muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. E, enfim, muito obrigado por tudo que você fez pelo jiu-jitsu. E continua fazendo, né? Essa energia não para, né? E a gente pode até falar o quanto isso também é importante, o quanto você cuida disso, né? É importante. Muito bom. Antes de mais nada, obrigado a vocês pela oportunidade. Eu assisto sempre o teu show. Parabéns, agradecendo cada vez mais a audiência também. E realmente é um show que toca de uma maneira meio diferenciada, né? As entrevistas que a gente vê. Sim. Portanto, é um bom trabalho. Realmente, o meu negócio sempre foi promover o jiu-jitsu da melhor maneira possível, porque eu sou muito grato à minha profissão. Tudo que eu tenho é graças ao jiu-jitsu. Então, os benefícios da arte também devem ser compartilhados, porque geralmente trazem benefícios para todo mundo. Portanto, é um prazer estar com você aqui. Vamos ver se a gente faz uma apresentação boa. Com certeza. Não tem como não ser, né? Com um personagem como você. Falando, né? Vamos começar até um pouco do início, né? Da história da família, né? Nascer dentro de uma família, Grace, que tinha ali toda uma atmosfera de luta, mas de mais do que isso. Que eu hoje enxergo cada vez mais como uma filosofia de vida, né? Que está atrelado a um cuidado com a saúde, né? A compartilhar códigos de respeito, enfim, de muita coisa que transcende só a parte técnica, né? E transforma, talvez, uma pessoa num ser humano melhor, que vai saber não só lidar com problemas emocionais, enfim, ou problemas que venham de fora, mas que seja também uma fonte de inspiração para outras pessoas. Eu acho que é isso que representa o Grace Jiu-Jitsu, né? Com certeza. A gente ter nascido numa família dessa, eu me sinto muito abençoado, viu? Porque o tio Carlos era um visionário e foi a primeira pessoa, como a gente sabe, a aprender Jiu-Jitsu na família Grace. E era o líder espiritual da família durante muito tempo. E o meu pai ter tido a oportunidade de aprender com ele o Jiu-Jitsu básico, depois aperfeiçoar esse negócio e criar um troço que realmente, como você disse, revolucionou o mundo. E estar nesse meio, crescer nesse ambiente, para mim é um troço que eu não consigo, quer dizer, eu nunca imaginei como é que seria diferente disso, entendeu? Então, quando as pessoas falam, pô, como é que foi, como é que não foi, para mim foi mais um dia em casa, crescendo para cima e para baixo, fazendo molecagem com meus primos e meus irmãos e tal, e comendo o que a gente tinha que comer, quer dizer, foi um ambiente muito, na minha visão, muito saudável, muito feliz, muito, entendeu, diferente de todo mundo. Hoje eu vejo isso, mas naquela época, para mim, era só mais uma brincadeira para cima e para baixo. Mas realmente foi uma, quando eu olho para trás, tem muita história diferenciada na família igreja. Legal, e falando até do seu tio, né, e do seu pai também, eu acho que essa combinação foi perfeita, né? Exato. Porque o seu tio tinha muito esse lado espiritual, né? E seu pai, uma valentia, né, assim, uma precisão, enfim, nas palavras. Eu acho que essa combinação dos dois, essa harmonia entre os dois foi talvez o que fez toda a diferença. A mágica veio daí, viu? Porque um completava muito o outro. Realmente era uma conexão que as pessoas comuns não vão entender isso. É um troço muito profundo, é um negócio que, sei lá, tinha um propósito maior. Tanto que essa junção deles, os irmãos também se ajudaram, mas principalmente o Carlos e o Hélio, foi o troço que, foi a semente que, eventualmente, levou a essa transformação mundial. Uma coisa, um não funcionaria direito sem o outro, entendeu? Muito legal isso. Então, o tio Carlos era o cara da espiritualidade, do pensamento, da filosofia. E o papai era o cara da ação, né? O que fazia acontecer as coisas na Terra. Então, foi realmente uma experiência muito boa poder ter crescido assistindo esses dois ícones se complementarem e fazerem uma terceira entidade, digamos assim. É, porque o seu pai, ele tinha certas dificuldades, né? Principalmente na infância, né? Físicas, né? Que ele conseguiu superar, e não só isso, mas talvez já essas dificuldades fizeram com que ele descobrisse ali um caminho, né? Por ter essas dificuldades, né? Então, assim, e levar para um lado de uma eficiência ali, que é absurda, né? Ele não tinha uma parte tão forte física, né? Então, ele teve que fazer uma compensação de um outro lado, que talvez essa tenha sido a chave do negócio, né? É, o negócio do papai, viu? Eu tenho a impressão que era mais emocional do que qualquer outra coisa. Porque quando era garotinho, ele subia lance de escada, ele tinha desmaio, tinha vertigem e tal. Os médicos recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade nenhuma. Tanto que aos oito anos de idade, ao segundo primário, ele convenceu a mãe que não tinha que ir à escola mais. Porque ele tinha esses desmaios, o negócio era bem imprevisível. Não era que ele fosse uma criança com dificuldades físicas de fazer qualquer coisa. Esse não era o problema. Era uma criança com outra qualquer frasezinha, mas fisicamente não era um garoto forte, nada disso. Mas era uma criança normal. Só que ele tinha esses desmaios que vinham ninguém sabe de onde. Entendi. Então, ele cresceu mais ou menos com os irmãos ali perto, aquele lance. Mas hoje não. Ele chegou outro dia. Eles mantinham ele longe do Zatame porque era orientado pelos médicos a fazerem isso. Muito bem. Até que aquela história que você sabe, que um dia os irmãos não estavam presentes, o aluno apareceu para tomar uma aula, ele se ofereceu a aula para o cara e foi. Mas quando ele começou a fazer jiu-jitsu, esses negócios todos desapareceram. Pode ser que emocionalmente ele tenha se encontrado através do jiu-jitsu, entendeu? E nunca mais teve nada disso. Quer dizer, não é que ele era uma criança... Debilitada. Debilitada. Era uma criança que tinha esses lanceses. Talvez porque os pais tinham se separado. Eu não sei até que ponto isso afetou a vida dele. Ele cresceu com o tio Carlos, quase que sendo um segundo pai para ele, entendeu? Fala, galera. Sou mais de 30 anos de jiu-jitsu. 25 anos competindo em um alto nível. Hoje trago para você, em português, para o Brasil, a guarda diamante. Está na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Posso. É muito interessante até falar... a gente entender isso porque realmente as questões emocionais elas têm um peso muito grande. Às vezes, né? E são gatilhos para ligar outras doenças, né? Claro. E o jiu-jitsu, ele é uma ótima ferramenta... Exato. Para cuidar desse tipo de coisa. Para cuidar desse lado, né? Talvez tenha sido assim para o seu pai. Com certeza. Ele, quando era garoto, viu? Ele tinha medo de ser medroso. Entendeu? E ele, às vezes, me dizia... Hora, às vezes eu encarava o cara, não sei o quê. Eu dava primeiro tapa na cara do cara. Às vezes, até apanhava depois. Mas o primeiro eu dava. Porque eu não queria ter medo do cara. Eu tinha medo. Eu não queria ser medroso de jeito nenhum. Entendi. Então, ele fala que uma vez, ele estava num ponto... Deve ter 12 anos de idade, 13 anos de idade. Estava num ponto de ônibus. E tinha um cara já bem mais velho que ele. Chapéu na cabeça e tal. Com a capa de chuva no braço. Encostado no posto. E ele chegou do lado do cara para pegar um ônibus. Não sei o quê. Olhou para o cara. O cara olhou para ele, assim, quase que ignorando ele. O que é, meu irmão? O que é que está olhando? Qual o problema? Quis dar uma dura no cara. Moleque. Um pivete. O cara virou para ele ficar quieto, menino. Ele falou que foi uma das grandes lições da vida dele. Entendeu? Porque o cara falou com ele com tanta insignificância. Ele falou, porra... Estou eu querendo brigar com o cara? O cara nem me percebeu direito. E dessa época para cá, ele começou a ficar mais cuidadoso. Como é que falava com as pessoas e tal. Ele mudou aquela atitude de querer brigar para mostrar que não tinha medo. Então, teve umas passagens na vida dele que realmente foram transições importantes para que ele, como pessoa, não quisesse ser um cara abusado e arrogante. Nada disso. Ele foi aprendendo com os petelecozinhos da vida aqui e ali. Uma vez também tinha um garoto que ele conhecia. Tinha uma namoradinha, sei lá o quê, na época. E o namorado da irmã tinha levado uma surra de um tal de Benigno. E ele foi tomar as dores do namorado da irmã, viu? Foi porque ele ia falar com o cara e o cara deu-lhe uma surra. O tal do Benigno. O apelido do cara precisava ser maligno depois dessa. Imagina esse cara hoje. Onde que esse cara está porra, meu irmão? Bati no Hélio Gracie. Eu sei que anos depois, entendeu? Alguns anos depois, o Hélio Gracie virou campeão lutador. Aí voltou, falou com o cara e o pessoal. E aí, Benigno, vai brigar com o Hélio de novo? Não, o que é isso? Explicando tudo. E o velho deixou para lá. Claro, não fez nada. Porque foi uma lição que ele precisava tomar também. Queria dar uma desmarruda para o senhor do cara que era mais eficiente, mais forte que ele. Só para poder proteger o cara. Porque ele não sabia se o cara estava certo ou estava errado. Mas que dá uma de durão. Mas mesmo assim, Mestre Hélio sempre foi. E continuou sendo um cara muito valente, muito ousado até. Para a época, inclusive. Os desafios que ele fez. Ah, bom, isso aí é... Eu acho que, acima até dessa questão do medo, é uma confiança muito grande. Da eficiência do que ele fazia, né? É, ele acreditava muito no jiu-jitsu, viu? Estava pronto para morrer pelo jiu-jitsu de qualquer hora. Então, essa convicção vem daí. Porque ele via arte com tanta eficiência. Ele fazia tanto por ele. Que ele estava disposto a brigar com qualquer um. O negócio era esse. A ideia é desafiar qualquer um. Entendeu? O Kimura chegou no Brasil. Ele desafiou o Kimura. E o Kimura falou, não, não vou lutar com você porque você é muito pequenininho. E aí? Mas ele queria brigar com o Kimura. Sabia que não tinha condições de ganhar do Kimura. De jeito nenhum. Impossível. Mas ele estava curioso para saber, depois de vinte e tantos anos praticando o jiu-jitsu, aperfeiçoando o jiu-jitsu, a moda dele, o que o campeão do mundo faria que ele e ela não soubesse. Então, ele foi quase que um suicídio. Você vai ter uma missão, sabendo que você vai perder. Mas eu quero ver o que ele vai fazer. Quer dizer, essa coragem ele tinha. Mas ele tinha por causa da convicção que ele tinha na arte. Entendeu? Sim. E voltando agora um pouquinho para o seu tio, ele tinha talvez essa visão um pouquinho mais holística, essa coisa mais espiritual, que eu acho também muito importante. Isso está inserido no jiu-jitsu como arte marcial. Porque é um aspecto que eu acho que faz parte da nossa vida. A gente trabalhar esse nosso lado. E seu pai, de alguma forma, carregou isso com ele. Inclusive, nesses desafios, por mais que fosse uma coisa em que ele queria colocar ali e demonstrar a eficiência da parte técnica, tinha muita coisa ali por trás, como a gente está falando, na parte emocional, como lidar com aquela situação. Então, aquilo ali tudo. E uma outra coisa, talvez uma das mais importantes, que eu acho que você também é um grande, um cara que divulga muito bem isso, é a questão da dieta, da saúde, da parte saudável desse negócio. Pois não. E o Carlos foi o que, talvez, não só estudou isso muito a fundo, mas implementou isso na família. Com certeza. O Carlos Gracie foi o que criou a dieta Gracie. Entendeu? Ele foi a visão dele, já há 100 anos atrás, na década de 1920, 1920 e tanto, ele entendeu a importante relação entre boa performance e boa saúde. Como eles não eram pessoas grandes e fortes, os irmãos Gracie, se você tiver que lutar com um cara amanhã de 120 quilos, em perto de 60, lutar com um cara de 120 quilos, se você tiver uma azia, uma gastrite, uma úlcera, isso vai, com certeza, impactar a sua performance. Então, o tio Carlos, que não era médico, entendendo a importância de você estar bem em saúde, para poder estar sempre pronto, ele começou a estudar esse negócio por conta própria. E, depois de muitos anos, tornou-se um autodidata. Ele passou a entender mais dessa parte de saúde e nutrição do que qualquer pessoa que eu, pessoalmente, tenha conhecido. O cara era um gênio, tratava das pessoas com qualquer tipo de coisa, ele arrumava tudo com alimentação. Que é o princípio do hipócritas, fazer do seu alimento, do seu remédio, do seu remédio, do seu alimento. O tio Carlos levava isso à risca, entendeu? E passou a ser um cara que realmente não só cuidava da alimentação e ensinou todo mundo na família a comer direito, mas era um cara que tratava de aluno, pessoal com problema de saúde. O tio Carlos diz que ele está com um problema assim, assim, assim. Aí fazia uma consulta com ele, ele preparava a comida do cara, ele orientava o que comer, fazia um chá também, que a gente chamava de chá de bruxo. E o cara saia dando camalhota, impressionante. Ele estava muito à frente de todo mundo naquela época. Hoje, de vez em quando, eu vejo um cara falar, isso aqui é assim, é muito importante. Carlos disse que ele estava dizendo isso há 30, 40 anos atrás. É, o que eu acho, assim, interessante também. Primeiro, até uma curiosidade de saber, porque, por exemplo, minha esposa está se formando, se formou agora em Arrouveira, está na Índia, inclusive, fazendo os estudos. E eu entendo que tem uma conexão, né? E eu não sei se essa conexão, de novo, olhando para a origem das artes marciais, o próprio mestre Carlos olhou muito para lá também, né? E se conectou com aquele tipo de visão, né? Porque cuida do corpo muito mais prevendo do que tomar remédio depois que está doente. Claro. A filosofia oriental é muito mais assim, né? A nível de saúde. Perfeito. Então, talvez tenha tido essa relação, né? De um olhar mais oriental nesse sentido. Com certeza. Outra coisa interessante é que, ao longo do tempo, muitas pessoas falam assim, ah, mas isso aí está ultrapassado, isso aí já não é... E agora, eu também sou um grande curioso, né? E fico estudando, entro em curso de medicina e tudo mais. Como hoje faz muito sentido o que a dieta Grace fala em vários assuntos. Você lembra, você falou também do próprio jejum, né? Por favor. A gente ter esse espaçamento, né? Ou dar um tempo para que o nosso corpo se reorganize, né? Termina uma digestão para começar outra. E quanto isso as pessoas estão vendo e tendo comprovações científicas de que esse é o caminho, né? O Carlos Grace dizia que ele estava 30 anos na frente da medicina, viu? Estou 30 anos na frente. E é verdade, eu acredito nisso. Porque, como eu disse a você, cada vez mais hoje em dia a gente vê que as pessoas estão descobrindo coisas novas, assim, a importância disso e daquilo. Sim. E ele já vem dizendo, pregando essa orça há muito tempo. E, para mim, viu, o resultado final da brincadeira é que eu tive oportunidade de ver, tanto o tio Carlos, que viveu até os 92, 93 anos de idade, quanto o meu pai, que viveu até os 95, eram exemplos vivos, que eles faziam exatamente aquela receita, aquela alimentação. E o resultado foi ver eles viver aquela quantidade de tempo. Entendeu? Não só a quantidade, né, mestre? A qualidade. Exatamente. Talvez seja o mais importante, né? O mais importante, é. A grande pergunta é como é que você vai passar os últimos 10 anos da sua vida. Sim. Entendeu? Os últimos 10 anos é o que interessa. Quando você é garotão, tá? Você faz uma besteira aqui, ali, o corpo dá aquela sacudida e você continua andando. Mas no finalzinho é que é o sério. Porque quando a pessoa vai ficando mais velha, fica doente, começa a deteriorar, é ruim para quem está doente, que não quer estar naquela posição fragilizada, e é ruim para quem está aqui vendo um ente querido se desfalecendo aos pouquinhos. Quer dizer, é muita tristeza. Exatamente. No meu caso é diferente, compreendo? Entendeu? Eu pude ver os dois com a saúde boa até o finalzinho. O papai, inclusive, a última vez que eu tive com o velhinho, eu fui visitar ele no sítio dele em Petrópolis, ali em Itaipava. Ele ficou 94,5, seis meses antes dele morrer. Eu cheguei para visitar ele, me deu um beijo, falou, vamos para o tatame que eu vou te mostrar um estrangulamento que eu estou aperfeiçoando. E me sentou o sarrafo, eu tenho até o vídeo disso. É verdade? Ou seja, a graça está aí, você tem que viver enquanto é jovem e depois morrer. Sim. Entendeu? Para não estar definhando aos pouquinhos com remédio, com remédio, não tinha nada, o cara estava na ótica. Entendeu? Então, é realmente muito gratificante. Quer dizer, quando eu vejo uma pessoa hoje em dia dizer, não, você tem que comer assim, tem que comer assado, eu vou dizer, um momentinho, você conhece alguém que tenha comido como você está orientando nos últimos 40 anos, como é que ele está hoje? Porque você não tem esse tipo de exemplo. Eu tinha na minha casa, eu assisti isso. Então, para mim, para querer mudar a minha convicção que eu tenho na dieta gris, isso é difícil, vai ser impossível. Porque mesmo que o médico, o cara boa pinta, ou a mulher nova e tal, com biquíni, mostra a foto, a minha dieta faz isso. As pessoas falam, puxa, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a esse cara, sem camisa, tudo fortão. Mas isso é agora que ele está jovem e bonitão. Eu quero dizer, daqui a 40 anos, como é que ele vai estar? Eu tive a oportunidade de ver uma dieta, alguém fazendo um negócio por 40, 50, 60 anos, e vi o resultado. Para mim, já está provado. Então, essa não muda de jeito nenhum. E como é que é a base, assim? Só para a galera entender, né? Porque eu, inclusive, usei, uso até hoje, mas teve uma época que eu seguia mais a risca a dieta. Pois não. Explica um pouco a base da dieta. A primeira que a gente tem que entender é que não é uma dieta restritiva. A palavra dieta tem uma conotação de restrição. De dieta, não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. Você pode comer tudo o que você quiser. A única coisa que a gente não come é carne de porco. Fora isso, come-se de tudo. Por quê? Porque quando o Carlos Gris começou a estudar a dieta, ele descobriu que a carne de porco tem uma parasita, em inglês chama-se trichinosis, eu não sei como é que é em português. Entendeu? Uma parasita que entra no corpo da pessoa, até o cérebro ajuda a pessoa. Ele condenou isso e a carne de porco a gente não come. Mas as pessoas falam para mim, Rório, mas hoje em dia o porco é tratado diferente, a carne de porco é muito mais limpa, isso não existe mais. E eu tenho medo, viu, que ele morreu falando que não devia comer a dieta gris. Nunca escrevi um livro, então eu escrevi esse livro aqui para poder complementar e perpetuar o trabalho dele. Se eu falar, então, nesse caso, podemos comer carne de porco, eu tenho medo que o cara vai reencarnar lá em cima e me estrangular aqui embaixo. Então eu não vou mudar nada, vai ficar exatamente o que eu aprendi com ele. Esse livro não tem onde tirar nem pôr, é igualzinho. Muito bem. Então os conceitos básicos da dieta gris são os seguintes. Número um, não se deve misturar cereais. O arroz com feijão não é uma combinação aprovada na dieta gris. Mas você vai dizer, um momentinho, é delicioso, o Brasil inteiro come isso, então a grande maioria das pessoas tem problemas de saúde. Eu não vou dizer qual é o do arroz com feijão, mas é um dos conceitos que o tio Carlos disse era contrário, era a mistura dos cereais. Por quê? Olha, prova para mim que não pode, não vou provar. Ele não era médico e eu não sou médico. Essa é tudo baseado na experiência que ele fez, numa teoria que eu vivi e segui a vida inteira e o resultado para mim está ótimo. Eu não quero mudar esse time aqui, eu não quero mudar. Então, ele dizer para não comer, eu não vou comer. Pronto, cerrado a ação. Número um, não se mistura os cereais. Ou seja, um hambúrguer com batata frita é uma combinação ruim, porque o pão com a batata não se mistura. O arroz com o feijão. Você pode comer o arroz, pode comer o feijão, pode comer o pão e pode comer a batata, mas não junto um com o outro. Número um. Número dois, aliás, você comeria um desses cereais, com a verdura que você quiser. Escolhe um. Escolhe um e a verdura que você quiser e a carne que você quiser. Sim. Entendeu? O peixe, a verdura, a carne que você quiser, a proteína que você quiser. Ou não come carne nenhuma e come um abacate também, que é maravilhoso. Sim. Então, esse é um conceito. O outro conceito é quando a gente come comida de panela, que é feita com manteiga, com gordura, com óleo, o que for, essa comida não deve ser misturada com doce ou açúcar de espécie alguma. Em outras palavras, não se come sobremesa. Você não vai almoçar, comer um risoto, uma verdura e tomar um copo de suco de fruta, roubado. Não tem nada a ver. Mas a fruta não é bom para a saúde? É, a fruta é muito bom para a saúde. Mas se você comer da maneira correta, não como sobremesa, não se deve misturar a fruta, com comida de panela. A gordura e o açúcar que é o problema. Não é a gordura nem o açúcar, mas é a combinação dos dois. Da mesma maneira que a gente precisa de gasolina e precisa de fogo, todo mundo usa os dois, se você botar a gasolina com fogo, vai explodir na tua cara. Então, tem a hora de usar um e a hora de usar o outro. Muito bem. E o terceiro conceito básico da dieta Grace é que a gente precisa manter um espaço mínimo de quatro horas e meia, cinco horas entre as refeições. Mais do que isso pode ser, nunca menos de quatro horas e meia. Entendeu? E a ideia do tio Carlos, a razão pela qual ele sugeria isso, é porque cada coisa que a gente come causa uma reação química dentro do organismo. Sim. Uma folha de alface, de arroz, uma batata, o que você quiser, uma fruta, tudo causa uma reação química. Então, quando você faz uma refeição e daqui a duas horas e meia ou três horas, como muito nutricionista recomenda, você come um lanchezinho, uma frutinha, um negócio, aquele alimento que ainda está sendo digerido vai ser impactado quimicamente pelo que você acabou de comer. E essa reação química é o que causa acidez no sangue e, eventualmente, uma das razões pela criação das doenças contagiosas e degenerativas. Então, você tem que esperar a refeição ser completamente digerida antes de você fazer outra refeição. Você come bastante ou come bem numa refeição, depois espera quatro horas e meia, cinco horas ou mais, faz outra refeição e sempre tendo esse espaço entre a refeição e outra. Só a água que a gente pode beber ou deve beber entre uma refeição e outra. Ou a água de coco também pode ser. Mas não cai naquela do coco de caixinha, não. Bebe o coco natural, velho, por favor. Não, e, assim, dentro disso, você vê, eu estou justamente no módulo agora de estudo sobre o intestino, né? e toda essa parte de digestão. E olha como é que conecta isso que a gente está falando, né? Porque, primeiro, a questão do pH. A gente está sempre com o pH... Mais alcalino. Mais alcalino, mais regulado. É muito importante para que não fique aço e as doenças são formadas dentro da questão da acidez. E a outra coisa da digestão, quando você mistura, né? Ou cria essa reação química, a tua digestão não fica boa. Claro. Muitas pessoas, a gente voltando aí para o exemplo que você deu do arroz de feijão, que comem arroz de feijão, às vezes misturam até naquela quentinha, botam macarrão junto. O que acontece logo depois? Ficam cansados, dá aquele sono, né? É justamente o corpo entrando na digestão e tomando energia do seu corpo, né? Tendo um trabalho maior. Exatamente. E quando você está em uma dieta mais equilibrada, no caso da dieta grega, você come e é o contrário. Você está leve e com mais energia, né? Exatamente. Você botou o combustível da maneira certa, como você falou também. Uma das coisas que mais consome energia é a digestão de um alimento. Você pensar bem, entendeu? Você faz uma refeição, aquela comida entrou na tua barriga, agora tem que ser filtrada, tem que ser aproveitada, produzir energia, fazer o cabelo crescer. Tem todo aquele processo que existe, aquela química mágica, maravilhosa, que é o corpo humano. Sim. Então, quando você faz uma refeição, como você disse, que ela é de fácil digestão, você poupa energia. Exatamente. Quando você faz uma refeição de combinação errada, o corpo tem que gastar muito mais energia para poder assimilar aquele tipo de coisa. Então, esse processo é que desgasta a pessoa. Tem gente que está viciada em cafezinho, tem que tomar um cafezinho para acordar, porque o corpo está sempre naquele estado semi-inflamatório, entendeu? No processo digestivo longo e esticado, difícil e complicado, entendeu? Então, quando você está com a energia boa, fazendo a refeição certa, você tem muita energia. Você não precisa tomar cafezinho. Sim. Entendeu? Tomar um cafezinho, pão, um cafezinho, isso aí não tem nada a ver. Quanto menos cafezinho você tomar, melhor para a saúde. Sim. Agora, tem uma curiosidade minha, né? Porque ele coloca muito queijo na dieta, né? Bom, continua. Então, é uma curiosidade porque tem muita gente que não fala bem do queijo, né? E eu vejo que a dieta grecia aceita muito bem o queijo, né? É, ela aceita o queijo, é claro, como tudo com moderação. Entendeu? Você não deve abusar do queijo. E o que acontece no segundo, o Carlos comia um queijo, sempre comia o queijo papai também a vida inteira, mas eu, por exemplo, eu diminuo um pouco na quantidade de queijo. Eu substituo o queijo pela carne do coco, que é uma gordura natural, uma gordura forte, muito saudável. Eu quando faço o meu smoothies, suco de melão batido com maçã, batido com barana e tal, eu não boto o queijo. É, porque o seu pai ouviu um vídeo já, ele fazendo um suco de melancia, e botava um queijo dentro do suco. Exato. Melancia batida com barana. Que fica delicioso. Fica delicioso, exato. Mas a gente sente falta daquela gordura. Então, o que eu tenho feito? Eu estou botando a carne do coco em vez de usar o queijo. Então, eu diminui muito a quantidade de queijo que eu comia, entendeu? Mas... Mas você acha que o queijo também não é tão bom? Eu acho que o queijo, você não precisa abusar do queijo. Deve comer menos queijo, se possível. De vez em quando eu como um pedaço de queijo aqui e ali, mas sem abusar. Eu comia mais queijo e não tinha essa certeza, essa consciência que eu tenho hoje. Agora eu estou comendo menos queijo. E talvez, voltando um pouco para a história, o queijo que vocês comiam da fazenda e tudo mais, era uma coisa muito orgânica. É muito... Era... É diferente de hoje. Talvez a gente tenha que evitar também, dentro desse conceito da dieta, as coisas mais processadas. Claro. Quanto mais orgânico e natural for, melhor. Exato. Quanto mais orgânico e natural for, melhor. Então talvez naquela época também fazia mais sentido o próprio queijo ali, com uma qualidade melhor, enfim. Uma qualidade, não sei como é que era, mas de qualquer maneira era mais parte do dia a dia nosso. O que acontece é o seguinte, uma vez um filho meu falou, papai, você tem que fazer o livro da dieta e tirar as coisas que a pessoa não pode fazer. Não coma isso, não faça aquilo. Eu falei, bom, o que acontece é o seguinte, essa dieta, do jeito que ela está, do mundo que o Tio Carlos criou, que é igualzinho que a gente tirada e impor, eu quero pegar uma pessoa que não saiba nada da dieta Grace, zero, e introduzir ele ao conceito da dieta. Ele começa a fazer a dieta. Se eu restringir o cara, não pode fazer nada disso, vai ser mais difícil de ele aceitar essa mudança. Eu prefiro botar tudo na mesa, você pode fazer tudo isso, e à medida que o pessoal vai se envolvendo na dieta Grace, vai aprendendo como é que é, como é que não é, ele vai fazer a opção de falar, quer saber, eu vou parar de comer carne. Porque o Tio Carlos não comia carne, o meu pai não comia carne. Eu não como carne. Não, mas está na dieta Grace, você está dizendo que pode comer carne. Por que eu não tirei a carne? Porque eu não quero deixar que uma pessoa que coma carne, experimente a dieta, ele pode comer. Pode ser que com o tempo ele vá dizer, quer saber, eu acho que realmente vou parar de comer carne. Ótimo. Eu quero fazer uma entrada mais fácil possível para qualquer um. Percebeu? Por isso que eu não quis eliminar nem proibir ninguém de comer nada. O cara gosta de comer queijo, come queijo, está na dieta Grace. Agora, se você um dia começar a entender que fazendo um pesquisa, o cara descobriu isso, quer dizer, o queijo não é tão bom para a saúde, você que vai eliminar o queijo, não sou eu que vou dizer, você vai não comer o queijo. Isso acontece muitas vezes comigo, entendeu? Você manda a pessoa parar de comer, eu falo, eu como pão. Eu adoro comer pão. Pão, comida é gostosa. Mas a gente sabe que o pão branco é uma porcaria. Então eu procuro evitar o pão branco. Eu vou eliminando, vou aos pouquinhos, eu vou diminuindo. Se a pessoa falar, eu não como pão de jeito nenhum, eu vou dizer, ótimo, já está um passo à frente. Mas eu não quero é proibir o cara que adora pão. Se eu falar, não pode comer pão, ele vai dizer, então eu não vou fazer a diária. No livro tem. O que eu faço com a cervejinha que eu gosto de tomar de vez em quando? Um copo de vinho, uma cerveja. Não pode beber, não. Você quer tomar cerveja, um vinho, uma champanhe com a tua mulher? Toma, mas pelo menos come certo. Sim. É, e faz uma compensação de alguma forma. Exato, exato. Então eu quero ser o mais liberal possível para que o cara entenda que ele pode experimentar isso, ele pode fazer uma experiência. e depois cada um vai evoluir no seu próprio passo. Legal. Muito legal. E muito legal que você trouxe isso, né? Assim, até deu acesso de uma maneira simples, né? Através do livro. Exato. Você que produziu, enfim, né? Eu que fiz o livro. Grace Publications. E está acessível aonde? Na Amazon. Os dois estão na Amazon. Amazon.com.br, o pessoal acha os dois livros. Legal. Falando desse aqui, né? Até mudando um pouco. Esse aqui, como a gente até gravou aqui rapidamente em inglês, esse aqui é a bíblia do jiu-jitsu, né? Acho que todo professor de jiu-jitsu, né? Ou qualquer praticante até, eu acho que é muito importante porque isso aqui realmente é o livro do Grace Jiu-Jitsu. É o livro do Grace Jiu-Jitsu, né? É o livro do Hélio Grace, pô. Estou brincando. E aqui estão as posições... Do curso de defesa pessoal, também, em pé e no chão e tal. Para ele era o curso básico que ele criou. Sim. E ensinava na Academia Grês, na Rio Branco, na época de 50, 40, 50, 60 e tal. Sim. E esse curso básico, ele... A gente estava até falando um pouquinho ali fora da importância, né? Da defesa pessoal. Pô, João. Né? E também quando você fala em defesa pessoal, e até falando aqui nas etapas, né? Você fala assim da parte de cima, né? Em pé. Como é que eu consigo me virar ali em pé? Como é que eu boto o cara para baixo? E que talvez é uma parte que, às vezes, a gente fica de lado, né? Num Jiu-Jitsu, às vezes, mais esportivo. Exato. Em que muita coisa acontece ali no solo. E isso fica visto até como, ah, isso aqui é o judô e tal. É legal porque a luta começa em pé, mas entender esse aspecto, né? Da visão de defesa pessoal. Exato. Do Grace Jiu-Jitsu é muito importante. E estar no currículo, a gente entender isso. É fundamental. Porque a ideia de você, como professor de Jiu-Jitsu, ou que o velho pensou nisso. Você, como professor de Jiu-Jitsu, você tem que arranjar uma maneira de proteger o seu aluno ou fazer com que ele esteja protegido da melhor maneira possível. Quanto mais opções, quanto mais variedade de movimentos você puder apresentar ao seu aluno, mais chance ele tem de se defender com eficiência. Então, se você pratica só a luta de chão com o cara, ele amanhã está no estacionamento, no restaurante, ou o que for, e o vagabundo chega por trás e agarra ele pelo pescoço, se ele não souber como lidar com isso, ele vai ficar limitado. Pode ser até que ele consiga se embolar no chão com o cara e fazer isso, mas se você ir ao extremo, pegar um cara que é muito fisicamente frágil e fraco e tal, e um cara que não quer saber de luta e tal, se ele souber como se defender, ele tem como se levar naquela situação usando uma técnica diferente do que ele está acostumado a fazer, que é só aquele treino de chão. É claro que o treino de chão é importantíssimo. A gente cresceu fazendo isso a vida inteira e é fundamental. A gente desenvolve disciplina e endurance, resistência e eficiência, quer dizer, toda essa parte de luta é fundamental, mas não deve ser separada da parte do que a gente chama de defesa pessoal em pé, porque chão é defesa pessoal também. Você saber sair de uma montada, passar uma guarda, sair de uma gravata no chão, isso aí é defesa pessoal. Faz parte do pacote, tanto que está aqui no livro. Agora, não pode ignorar, ou melhor, o professor não pode deixar de mostrar para o aluno toda aquela variedade de movimentos em pé. Uma defesa de pau ao lado, uma facada, como é que você desarma um vagabundo na rua, como é que você sabe quando o cara te dá um agarramento por cima dos braços, por trás ou por baixo do braço, uma gravata, quer dizer, existe uma quantidade enorme de movimentos em pé que dariam ao aluno confiança numa variedade de situações. Quer dizer, essa quantidade de opções é que faz o cara se sentir protegido. Então, não só o velhinho dava esse curso para o pessoal mostrando os movimentos em pé para todo mundo, também no chão, mas ele fazia isso de uma maneira muito única. Ou seja, o cara vai na academia, ele vai tomar uma aula com ele, ele mostrava na primeira aula, vamos dizer, três posições ou quatro. O cara aprendia aqueles movimentos e ele era o cobaia, viu? Ele fazia o papel do agressor e o aluno derrubava ele no chão. Ele e os professores da academia todos aprenderam dessa maneira. Eu também a vida inteira fiz isso. Então, eu mostro o movimento para o aluno, ele pratica em mim, quem cai sou eu. Quem leva a chave de braço sou eu. Quem leva o estrangulamento sou eu. Por quê? Porque eu quero que o meu aluno aplique a chave de braço em alguém, dê o estrangulamento em alguém e derrube alguém. Sim. Se ele não tiver a oportunidade de me derrubar no chão, ele não vai saber a realidade do movimento. Então, por conveniência, tem as pessoas, às vezes, como não sabem cair direito, fala para o aluno, olha, me levanta, mas para aqui, não precisa me derrubar, não. Porque se ele cair no chão, ele vai cair bom, que nem uma melancia. E essa caída não é confortável para o professor. Sim. Dá umas 10 caídas, daqui a pouco o cara não consegue dar mais aulas. Não consegue mais dar as aulas, exatamente. Então, o que ele prefere? O cara levanta e para no meio. Bom, as o aluno levantar o professor e parar no meio, esse negócio está mal feito, essa história. Por quê? Porque o aluno agora não vai conseguir fazer, experimentar o que é derrubar alguém. O peso transitando do lado de capa, quando o cara cai, existe toda uma mecânica envolvida nesse processo. Sim. Então, ele realmente tem que entender isso e o professor tem que ter condição de poder deixar o aluno fazer e se cair de uma maneira segura. A razão pela qual eles não querem ser jogados no chão é porque, como eu disse, ele cai muito pesado no chão e fica desconfortável para o professor. Sim. Mas se ele souber cair que nem uma pluma, como eu faço, como eu vou ensinar nesse curso, ele vai entender que ele pode cair milhões de vezes e ficar tranquilo, entendeu? Legal. E aí, e talvez tem uma parte importante da gente sentir o aluno, do professor sentir o aluno também. Claro. É lógico. Entender como que ele está reagindo e você, de alguma forma, ali, tocar e sentir. Moldar o aluno na posição certa para ele ter eficiência na hora daquilo. Exatamente. Claro, isso aí é fundamental. Então, essa troca com o aluno, essa conexão é muito importante. Essa conexão é fundamental. A aula está aí, viu? O conceito da aula de Júri 6. É por isso que o professor, estou falando, claro, na aula individual. Sim. O meu foco aqui é isso. A aula de grupo é diferente. Você bota um para treinar com o outro e espera que ninguém se machude. Espera que ninguém torça o dedo de ninguém. Espera que um cara ajude o outro. É muito meio... É mais complexo esse negócio. Mas na aula individual, o professor vai literalmente moldar o aluno dentro da posição correta para que esse aluno tenha a eficiência máxima de derrubar ou fazer o movimento da maneira correta. Essa parte é importantíssima. Mas mesmo na aula coletiva, eu até ouviu até o próprio Rickson falando isso. talvez seja importante a gente tocar no cara. Claro, claro. E ir um a um ali. Eu sei que às vezes demora mais tempo, mas... Porque eu acho que uma das coisas, uma das ferramentas poderosas do jiu-jitsu é justamente essa conexão humana que a gente tem. Exato. que, como a gente falou até no começo, vai além da parte física. Vai da sensibilidade em sentir a energia do cara. Já. Se o cara está muito tenso, a gente sente isso tudo com a conexão. Lógico. Então, se a gente tira esse elemento, só vê de longe, a gente está tirando talvez uma parte muito preciosa. O que eu quis dizer da aula de grupo em vez da aula de particular, porque você na aula particular não tem opção, você só tem que fazer de qualquer maneira. Sim. Numa aula de grupo, se você for mostrar a um aluno, vamos dizer que o movimento de hoje, você deve dar uma queda de quadril. Sim. Certo? Se o cara vai dar uma queda de quadril. Você não pode esperar que um aluno derrube o outro, você não sabe se o cara sabe cair ou não. E se o cara cai mais ou menos, ele pode se machucar. Sim. Então, na aula de grupo, para você fazer aquela queda com os 30 alunos dentro da aula, ou 40, é por isso que fica meio complicado, né? É. Entendeu? Eu quis dizer nesse sentido. Sim. Mas se o professor, ele deve e pode, deveria ensinar o aluno para se colocar da maneira correta para que esse aluno tenha eficiência na queda. O ideal seria que o aluno conseguisse derrubar alguém, ou esse professor, ou um assistente, mas eles têm que saber cair da maneira correta, senão eles não vão querer servir de saco de pancada. Sim. Eu caí, em média, 50 vezes por aula. Eu, Rório. Cada aula com particular, 50 vezes. Dava 20 aulas por dia, são mil quedas por dia. Entendeu? Se eu tivesse trabalhado a minha vida inteira, 300 dias por ano, e tivesse lá dois meses de férias todos os anos, que ninguém faz isso, seriam 300 mil quedas por ano. Durante 30 anos, são 9 milhões de quedas. Se você cortar isso na metade, são 4 milhões e meio de quedas. Eu não ia estar sorrindo aqui desse jeito se eu não soubesse cair, como eu disse, que nem uma pluma. Sim. Se cair bom no chão, não vai aguentar, velho. Sim. Mas por que eu acho importante, mais uma vez, deixar o aluno fazer isso? Foi o que eu aprendi a vida inteira. É como você ensinar um aluno a atirar com um revólver sem bala. Sim. Você vai dar um revólver, um tiro, pim, pim, pim. Isso é uma coisa, sem bala, não tem nada. Ele acha que acertou o alvo. Mas quando você bota uma bala no revólver, manda ele puxar o gatilho, é completamente diferente da experiência. Sim. Você tem o barulho, tem a surpresa do coiso do revólver, tem o cheiro da fumaça, tem a opção de elementos que entram naquela brincadeira quando você faz um movimento de verdade, que é o que o aluno precisa fazer com o professor para que ele, aluno, saiba o que vai acontecer. Sim. Entendeu? É andar de carro no videogame, no arco, no arco de brinquedo e entrar num carro de verdade. A experiência é outra. Não. Então, tem que ter experiência de verdade em uma briga de rua. Sim. Como é que ele faz isso? Trabalhando com o professor que se coloque na posição de agressor e permita o aluno completar o movimento de uma maneira eficiente para que ele desenvolva o reflexo da coisa certa. E tem que repetir, porque o velhinho fazia o seguinte, o cara pedia três movimentos numa aula, na outra aula ele repetia os três movimentos e botava três novos. Na outra aula era os seis mais três novos. Chega com dez aulas tinha trinta movimentos e toda vez que ele vinha à aula ele tinha que repetir tudo o que ele aprendeu até aquele ponto. Essa repetição constante é o que condicionava o reflexo do aluno para que se um dia ele fosse atacado ele fazia sem pensar. Porque eu não ensino o jiu-jitsu para o aluno entender o movimento. Eu ensino o jiu-jitsu para ele executar o movimento. Ele faz sem querer. Da mesma maneira que você está dirigindo no seu carro, passa uma criancinha e se for colher o pedal do freio atropelou o moleque. Mas você faz no instinto você pensa, você faz sem pensar. Esse jiu-jitsu é o que o velho fazia que é o que eu quero lembrar ao pessoal que é assim a única maneira de fazer. O cara é inteligente quer decorar o movimento e daqui a pouco ele se atrapalha. Por mais rápido que o teu pensamento seja não é igual ao teu reflexo. Então essa metodologia que eu acho fundamental que não se perca porque como eu disse a você cada um vai evoluindo no seu jiu-jitsu chega a sua faixa abre a sua academia e cada um pode ensinar do jeito que quiser o que quiser ninguém tem nada com isso. Mas para quem quiser saber como é que o Hélio Grace dava aula e o que era importante para o Hélio Grace não perca essa aula. E uma outra coisa e a gente viu isso acontecer ao longo do tempo até hoje né mestre muitas pessoas ainda tem aquela coisa do receio de se machucar quando vai treinar jiu-jitsu. Claro. Ando estão ali. Porra mas o jiu-jitsu eu vou me machucar muito eu trabalho com não sei o que eu não posso tem muito essa conversa né e acontece em várias academias também muita gente que entra e sai porque ou se machucou exato mas só se machuca esse tipo de coisa. E tem eu acho que um princípio muito importante de novo do jiu-jitsu e o Hélio Grace que é a valorização da defesa você saber se defender e quando a gente fala saber se defender não só de uma agressão mas se saber cair exato saber se proteger saber se movimentar de uma forma mais protegida em base enfim então tem muita coisa atrelada a esse princípio da defesa e que você usa assim anda de forma mais protegida faz tudo levanta de forma mais eficiente mas que ao longo do tempo talvez isso foi se perdendo foi diluindo foi diluindo é verdade qualquer coisa que você faz você pode fazer com mais eficiência entendeu a ideia a graça está aí se for lavar um prato você pode lavar um prato da maneira mais eficiente você pode fazer sempre procurando eu me lembro quando eu era foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos eu tinha 17 anos de idade e eu estava de emprego de construção no Havaí entendeu e uma das coisas que eu tinha que fazer lá teve um dia que o cara me mandou para a base do prédio aqueles prédios grandes lá em Iquiqui aqueles hotéis enormes aquela construção eu trabalhava na base do prédio no purão do prédio lá embaixo tinha uma pilha de cano de 3, 4 de polegada o cano tinha 12 pés de comprimento e o meu trabalho era botar o cano num vice como é que é vice num turquês que chama eu acho e cortar dois pés do cano e depois fazer a rosca de novo entendeu eu sozinho tinha uma lâmpada na minha cabeça no purão do prédio na garagem tinha uma pilha enorme que não acabava nunca e eu ali fazendo aquele trabalhinho é o tipo de trabalho chato entendeu e entediante aberto você ficar ali cortando aquele negócio sozinho o dia inteiro começa a ser até amanhã até o final do dia mas dentro daquela brincadeira eu comecei a usar o jiu-jitsu o que eu fazia eu falei vou ver quantos canos eu consigo cortar em 10 minutos então eu marcava o tempo cortava 8 canos agora o que eu tenho que fazer para aumentar a minha produtividade fazendo a mesma coisa então eu começava a me ajeitar puxar o cano com outra mão fazer assim jogar para um lado e a minha brincadeira começava a fazer isso quer dizer a minha vontade de melhorar de simplificar a coisa ficou tão tão significativa para mim tão empolgante que as vezes a buzina tocava para o pessoal ir embora e eu ficava ali embaixo para o vigia dizer o que você está fazendo aqui garoto vai-te embora deixa eu acabar só essa série aqui quer dizer deixou de ser uma porrinha só uma coisa chata então essa busca pela melhora constantemente seja lá o que for que você esteja fazendo para mim é jiu-jitsu total entendeu total as vezes a gente brinca aqui né a gente quer resolver um problema vamos usar o jiu-jitsu é exatamente exatamente isso exatamente isso que você está falando e essa já que você puxou o gancho aí da ida para os Estados Unidos como é que foi né assim o que que fez você entender ali que podia ter alguma coisa forte né no para construir na América bom eu não sabia que tinha coisa forte para construir na América viu o Rollins meu irmão mais velho tinha chegado dos Estados Unidos que a mãe dele morava lá ele tinha chegado de viagem e trouxe uma mala né nos Estados Unidos de coisa eu não sei se você já viu mas quando a pessoa chega de fora assim nos Estados Unidos especialmente na minha época o que me chocou me tocou muito foi quando ele abriu a mala aquele cheiro de plástico coisa americana eu falei pô tudo cheio de aquelas novidades presentes para a gente aquelas brincadeiras todas e eu falei que barato esse lance ele me descreveu a levantada de voo do avião de uma maneira que eu fiquei arrepiado eu falei pô eu tenho que experimentar isso então como ele estava dando aula já naquela época juntei um dinheirinho e comprei uma passagem para os Estados Unidos quando eu tinha 17 anos aí fui para os Estados Unidos e fiquei na ACM Associação Cristã de Moços lá em Hollywood aí fiquei na Associação na ACM e por questão de segurança viu não é o lugar mais seguro do mundo é um hotelzinho meio recorreco eu resolvi não deixar o meu dinheiro e a minha passagem de volta no meu quarto dei ao recepcionista que guardasse no cofre da companhia uma semana depois quando eu fui pegar mais um dinheirinho para passar a minha despesa do dia a dia eu soube que o recepcionista tinha roubado a minha passagem e meu dinheiro entendeu chamei o gerente ele falou sinto muito vou deixar um trocado para você comprar uma comidinha aqui mas não vou comprar uma passagem não para o Brasil liga para a companhia de aviação e conversa com ele eu liguei para lá e me disseram que ia levar seis meses para ter certeza que ninguém tinha usado a minha passagem ou seja o meu plano era passar um mês mas agora eu descobri que eu tinha que ficar seis meses para não deixar o meu pai preocupado no Brasil eu liguei para ele e falei olha papai mudei de ideia em vez de passar um mês só vou passar pelo menos seis meses aqui está tudo bem está tudo maravilhoso não tinha dinheiro não tinha passagem não conhecia ninguém nem falava inglês entendeu você chegou aonde lá nos Estados Unidos exatamente na Califórnia eu cheguei em Nova York passei uns dias em Nova York depois fui para Washington depois de Washington peguei um avião e fui para a Califórnia e essa coisa começou na Califórnia mas a minha ideia era ir para a Califórnia muito bem então seis meses na Califórnia comecei a procurar emprego arranjei um emprego fazendo hambúrguer num restaurante não sei o que fiz umas amizades com uma garotada da minha idade e a viagem foi se esticando entendeu alguém tinha um quarto numa garagem para alugar eu mudei para a casa dele fiquei naquela brincadeira e tal o negócio foi indo aí o tempo foi passando vi o Jimi Hendrix em concerto lá umas duas vezes é mesmo? é, bom barato 969 70 pô bicho está brincando e eu com 17 anos de idade 18 anos de idade quando a passagem o pessoal me ligou falou a passagem está liberada pode voltar um amigo falou olha você já está aqui do lado da Havaí vai conhecer o Havaí está aqui na Califórnia é pertinho eu tinha um dinheirinho guardado pum pegando a passagem e fui para o Havaí você já tinha essa conexão com surf também? nada nada mas eu acho que eu fui o primeiro Gracie a surfar fui eu é mesmo? é se o pessoal ficar sabendo hoje todo mundo me ganha no surf eu tenho água fria mas o primeiro a pisar numa prancha eu acho que fui eu porque isso foi em 70 no Havaí sim o Ricos não era nascido o réu sábado no Brasil não está pegando ninguém a fazer onda ainda sim muito bem então o que aconteceu eu me lembro que eu mandei um cartão postal para eles com os caras pegando onda entendeu? muito bem então o que acontece aí eu comecei fiquei no Havaí ali comecei a procurar emprego a primeira semana foi tranquilo porque eu tinha um dinheiro mas depois a grana foi acabando eu arranjei um emprego de construção mas o cara pagava de 15 em 15 dias viu? e quando eu comecei a trabalhar tinha acabado de pagar todo mundo então eu tinha que esperar uns dias então o dinheiro que eu tinha eu fui esticando para poder ficar só comendo e tal mas no finalzinho fiquei sem um cartão zero literalmente pedindo esmalo na rua para eu poder comer é mesmo? é e eu percebi o seguinte viu? que você às vezes você acha que caiu em um buraco a vida te jogou em um buraco mas você não caiu no buraco você foi plantado naquele lugar é diferente entendeu? quando você olha nessa maneira então eu fui colocado naquela situação para ver como é que eu me virava ali não sabia o que ia acontecer daqui a meia hora inclusive tem uma passagem engraçada que agora é engraçada eu morrei de futebol o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo em 1970 e o Nova Iza viu o gol do Brasil na televisão na loja daquela e me encontrei com um cara um colombiano que quando soube que eu era brasileiro ah o Pelé Pelé é brasileiro ficou meu amigo eu e ele para cima e para baixo os dois morrendo de fome cabelo comprido calça aquelas calças de boca de cima bota de cowboy não tem nada a ver com o visual do havaiano viu? mas a gente para cima e para baixo eles zanzando morrendo de fome aí eu falei porque a gente tem que pedir esmola para poder comer porque eu não vou aguentar ah tá bom então ficamos na esquina a praia aqui eu e ele aqui na calçada a rua e os turistas vinham atravessando a rua na direção da praia quando o pessoal chegava perto da gente a gente pediu um trocado por voa espetinho mas a nossa figura parecia um pessoal meio perigoso então o pessoal evitava a gente e andava para o lado eu falei para o cara esse negócio não está dando certo fica você do lado de cá que eu vou para o outro lado da rua eu atravessei a rua e esperava um monte de turistas se acumular para vir na direção de onde a gente estava quando a gente ia andando na frente do cara na direção do meu amigo eu acelerava uns dois passos na frente de todo mundo um monte de turista e o cara dizia eu espertei para ele me dar um trocado eu metia a mão no bolso tirava uma média de um centavo e dizia pessoal dá um coitado dinheiro para esse coitado podia ser qualquer um de nós botava o dinheiro e saia andando aí começa a atrair gente ele estava fazendo aquele movimento o cara dizia realmente cada um dava e eu ficava dando volta no quarteirão até que eu conseguisse dinheiro para fazer um sanduíche para comer mas eu passei por esse tipo de coisa mas mais uma vez a necessidade é muito da criatividade eu sempre gostei de ter ideias criativas de fazer um negócio assim do nada eu sempre me empolguei muito com isso passei uns dias que eu tive que dormir no jornal na calçada nos Estados Unidos a mim foi meio complicado mas faz parte depois de um ano de América eu voltei ao Brasil outra pessoa altamente confiante das minhas possibilidades um garoto ainda de 18 anos de idade mas pô eu me lembro que eu voltei sobrevivi durante um ano em outro país sem falar a língua sem conhecer ninguém foi uma vitória para mim pessoal muito grande me deu muita certeza do que eu queria eu me lembro que eu cheguei de volta no Brasil e falei papai eu quero contribuir com o pagamento aqui da casa cala a boca moleque meu dia vai chegar que você vai ter que pagar não tem escapatória é mas é impressionante como é que uma experiência dessa forte como foi a sua muda muda tudo e como foi importante talvez fundamental para o resto da sua vida fundamental então essa minha experiência foi o que você perguntou como é que eu planejei nada disso foi um sufoco que eu passei empurrado pela mão da sorte ali ou da vida caí nessa situação mas me virei passagem roubada tudo foi parte dessa articulação do criador voltei para o Brasil passei dois anos só pensava em voltar para os Estados Unidos porque eu gostei da experiência que eu tive lá passei dois anos juntando dinheiro voltei em 72 passei lá uns três meses visitando os amigos e depois voltei ao Brasil de novo fiz a faculdade de direito aqui me formei na nacional de direito sou advogado nunca me pratiquei advocacia porque eu sempre preferi ter a corda na cintura do que ter a corda no pescoço mas sou advogado com carteirinha da OAB e tudo muito bem depois que eu me depois eu soube que eu tinha muitos grandes advogados amigos meus que são faixa preta em advocacia eu me senti que eu tinha mais que contribuir como professor de jiu-jitsu e como advogado então nunca forcei muita barra nesse sentido mas pelo menos eu tenho um certificado de diploma voltei para o Brasil para os Estados Unidos em 78 com a finalidade de implantar o jiu-jitsu lá essa minha terceira viagem essa foi a missão essa foi a missão agora eu vou para lá fazer isso porque eu tinha observado que tinha arte marciária de todo tipo mas não tinha nada parecido com o jiu-jitsu que a gente ensinava você foi pioneiro lá foi para os Estados Unidos exatamente fui lá botei o negócio para andar o que eu fiz fiquei primeiro na casa de um amigo meu que eu conheci anteriormente que a mãe dele era artista de cinema então essa senhora ia trabalhar nos estúdios e eu ficava em casa para não ficar em casa sem fazer nada vendo televisão o dia inteiro eu ficava lavando janela cortando grama cozinhando limpando o banheiro tudo que eu pudesse fazer para mostrar ela a gratidão e deixar ela ficar na casa dela eventualmente claro tem que arranjar um emprego e ela perguntou você quer fazer o que? eu falei qualquer coisa você quer fazer limpeza de casa? eu falei é comigo mesmo então ela começou a dizer para as amigas de cinema dela o Roderl faz uma faxinha muito boa e as madame me chamando vem para cá vem para cá eu limpando faxinha na casa todo mundo até que um belo dia eu caí na casa de uma senhora que o marido dela era assistente de direção daquele seriado Starsky & Hutch eram dois policiais um louro e um moreno da década de 80 a mulher me viu 40 anos atrás falou você é um cara boa pinta como é que não está no cinema? eu falei realmente como é que eu não estou no cinema? me descobrindo aí ela falou olha tira umas fotos que eu vou falar com o meu marido e levar você na agência de figurantes eu pendurei minha faxinha de faxineiro tirei as fotos e comecei a fazer ponto em cinema Casal 20 Filha da Fantasia Barco do Amor todo aquele cinema tem esse material aí? você procurava achar você passando pelo filme? alguns vai ter eu vou te achar Máquina Mortífera número 3 você passa ali no filme está na tela você me vê ali e depois eu te mostro maneiro o que aconteceu o que aconteceu é legal porque porra olha o Gris está no meio do filme exato tem que saber o filme porque como passa muita coisa às vezes a minha ponta eu sabia onde eu estava mas o pessoal vai me achar fica meio complicado de qualquer maneira fazendo essas pontas todas foi assim inclusive que eu consegui como figurante o trabalho de coreógrafo para a luta do Mel Gibson com o Gary Billson o diretor perguntou por que o Mel Gibson é a Máquina Mortífera? o cara falou olha eu vi a luta do Rode com o campeão de kickboxing que eu estrangulei em 15 segundos em 1 minuto e meio em tal do Ralf Alegria e o cara falou a melhor luta que existe é o jiu-jitsu brasileiro e esse nosso extra aqui é o único cara que ensina isso nos Estados Unidos e o diretor me contratou para ensinar o Mel Gibson aquela luta ele pega o cara no triângulo no triângulo quem estava ali do lado daquela chuva toda era eu ensinando para ele e saia tem foto minha com ele tudo fazendo a posição maneiro então depois de novo na Máquina Mortífera número 3 tem uma cena de briga com a Renée Russo e o Mel Gibson era só assistindo ele e o Danny Glover de longe e ela briga com 5 bandidos e eu sou um dos bandidos também cai no vidro quebra tudo então quer dizer nesse processo eu tive essa chance de fazer algumas coisas desse tipo mas ao mesmo tempo eu saí da casa da senhora quando eu comecei a trabalhar no cinema saí da casa dela aluguei uma casinha para a minha hermosa beach na Califórnia botei uns tratamentos na minha garagem e todo mundo que eu conheci eu convidava para tomar uma aula de graça marketing one on one primeira aula é grátis então o cara vinha tomar a primeira aula ficava doido eu sei da aula de jiu-jitsu isso é uma coisa que eu sei fazer o cara vinha tomar uma aula e ficava viciado eu falei se você trouxer outro amigo todo eu dou outra aula de graça se você trouxer 10 amigos cada um ganha uma aula de graça e você também 10 aulas de graça o pessoal começou a trazer os amigos trazendo gente trazendo gente trazendo gente e não demorou muito viu chegou um ponto eu estava dando 630 aulas particulares na minha garagem por mês e tinha 87 pessoas na lista de espera inclusive o diretor John Millius que fez o filme Conan o Bárbaro que lançou a carreira do Schwarzenegger me ligando de 15 em 15 dias olha eu quero começar não tenho hora para você John sinto muito não tenho hora só quando eu abri uma academia que eu pude acomodar o pessoal todo mas só para você ter uma ideia da vontade que o pessoal tinha e além disso viu os alunos diziam olha o meu professor de Kung Fu de Karate o de Taekwondo está com ciúme que eu parei de treinar com eles e agora estou fazendo jiu-jitsu com você ele quer desafiar para uma briga você topa? eu disse é claro traz o cara aqui então ele trazia o professor para brigar comigo eu dizia para os meus alunos pessoal quarta-feira às 8 horas o cara do Karate vem brigar comigo e o pessoal juntava para ver o pau comer na garagem como o jiu-jitsu a culpa não é minha alguém tem que ser o melhor é o jiu-jitsu como o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente que existe em terra de cego quem tem olho é rei era só eu eu tinha condição de abraçar o cara botava ele no chão carinhosamente montava em cima dele ele esperneava que nem um louco 30 segundos ficava exausto eu não precisava machucar ninguém dar tapa nenhum nada tudo carinhoso o cara ficava doido e a grande maioria das pessoas que foram lá para brigar comigo saíram de lá meus amigos alunos meus querendo aprender jiu-jitsu marcando a hora para voltar e tudo isso ou seja foi assim que that's how the west was born foi assim que eu conquistei o oeste centenas de desafios centenas durante 10 anos depois eu abri uma academia continua acontecendo até que caiu a ficha falei isso não vai acabar nunca são 250 milhões de habitantes foi aí que eu tive a ideia de inventar o UFC voluntariei o Royce e o Royce foi aquele show de bola que ele ganhou três lutas na mesma noite sem dar um soco em ninguém e pronto explodiu depois do primeiro evento o exército só para completar aqui o pensamento depois aconteceu o primeiro evento o exército americano me ligou falou seu Grace a gente viu o pequenininho ganhado o grande que era o Royce querendo aprender isso de qualquer maneira e pediram que eu criasse o currículo de combate corpo a corpo para o exército americano que eu criei hoje em dia o FBI o serviço secreto o Marines todo mundo faz jiu-jitsu a professora virou bagunça eu realizei meu sonho dessa maneira é impressionante a história com todo o romantismo inclusive que tem por trás disso porque acho que envolveu muita paixão muita determinação acreditar muito no negócio depois toda a confiança que você tinha na eficiência da arte e passar por essas etapas todas até chegar não sei que você acelerou até o final já da história mas até chegar ao que foi um grande momento um grande marco claro na história do jiu-jitsu mundial pois não acho que a partir daquele ponto ali do UFC do UFC o negócio tomou uma proporção principalmente ali primeiro no América depois pro mundo exato porque ninguém entendia como é que aquilo ali estava acontecendo ninguém conhecia o jiu-jitsu e como é que um cara com uma fisionomia normal ganhava daqueles caras gigantes fortes enfim não tinha peso não tinha regra não tinha tempo né e o cara batia em todo mundo então aquilo ali eu acho que chocou o mundo das artes marciais né e você foi o que teve talvez a visão ali de botar esse show exato né pra televisão é né enfim virar o que virou virar o que virou como é que como é que foi pra chegar aí nessa nessa fundação desse show né assim pra você fazer acontecer porque muita gente tem ideia né assim agora cria o UFC aí é e a gente sabe né você contou aqui a sua vida de dificuldades que você passou né e o quanto isso foi inclusive importante mas como é que foi você chegar no ponto de execução né exato porque acontece o seguinte essas brigas que eu tinha na garagem viu como eu disse a você cada vez tinha mais gente entendeu sempre gente cada vez mais quando eu fazia um anúncio e o pessoal trazia amigo pra ver daqui a pouco aluno também quer aprender quer dizer o negócio foi crescendo então quando eu abri a academia os desafios continuaram acontecendo cada vez mais gente lendo e uma vez conversando com um amigo meu eu falei eu tenho que dar um jeito de mostrar isso pro mundo aqui esse grupinho nosso aqui de 50 100 pessoas vendo isso é pouca coisa tem que fazer pro mundo e o pessoal ficava maravilhado nunca vi na minha vida um negócio desse tipo como é que é como é que pode e tal e sempre impressionando todo mundo aí eu conversando com um amigo meu o Art Dave ele falou olha se você quiser ir pro mundo a gente tem que pensar e sair daqui fazer um negócio pra televisão eu falei então vamos pra televisão velho tá brincando montamos uma companhia chamada War of the World War of the World a guerra dos mundos das artes marciais entendeu aí montamos uma companhiazinha a gente tem que pensar ali começamos fizemos um business plan de como é que ia ser o evento a minha ideia era fazer isso é pegar oito lutadores de estilos diferentes um casado com o outro os perdedores saiam fora e um single elimination até que o vencedor lutasse três vezes na mesma noite e começamos a planejar esse negócio botei um anúncio nas revistas de arte marcial se você quiser competir não sei o que vale tudo aquele lance todo e o pessoal ficou meio mas como é que pode ninguém nunca tinha feito isso antes um campeonato de karatê você tem kongifu você tem mas todas misturadas o que é isso ficou aquela curiosidade mas a gente fazendo propaganda falando pra todo mundo botando anúncio nas revistas pra poder pegar a atenção de todo mundo aí tinha que arranjar grana pra isso pra fazer o acontecer tinha que alugar o estádio esse negócio todo aí quando a gente começou a definir a ideia nós fomos lá HBO Showtime Netflix não existia mas vários programas de televisão Spike TV esse negócio todo buscando quem queria fazer e ninguém mas como? vale tudo? não, não, não a televisão? não, de jeito nenhum ninguém queria fazer aí caímos num estúdio chamado Semaphore Semaphore Entertainment e foi pra Nova York mostrar o negócio pro cara entendeu? Bob Marowitz amigo nosso e foi lá em Nova York não sei o que eu levei um videozinho que eu editei de várias lutas de jiu-jitsu de várias lutas aqui no Brasil entendeu? montei um negocinho de 10 minutos te dando cabeçada na cara do outro cotovelado o cara ficou quando eu mostrei pra Nova York isso o pessoal ficou horrorizado mas que isso? eu falei é isso aí a briga tem que ser assim sem lua todo mundo de mão limpa e tal e o pessoal meio chocado só que enquanto a gente tá assistindo isso no escritório do chefão lá tinha um monte de gente todos os funcionários da companhia no vidro olhando ali com um olho desse tamanho o cara caramba aí o cara quando ele viu aquilo ele falou vamos fazer negócio porque eu já sei que esse troço vai pegar atenção de todo mundo ele ficou chocado mas ele não sabia que os funcionários secretários todo mundo ali empilhado quando ele viu aquela cena parecia cena de filme ele falou vamos fazer negócio aí ele concordou em fazer ele falou você monta o show que a gente bota na televisão eu falei porra maravilha entendeu? eu monto o show o evento o estúdio o lutador e você bota na televisão pro mundo e vê depois a gente fica sócio meio a meio eu falei pô me dei bem aí eu voltei pra Califórnia reuni os meus alunos todos no sala de um dia distribui o business pra todo mundo expliquei o que ia ser vai ser membro daquele jogo de videogame chamado Mortal Kombat Combate Mortal eu acho que é o nome eu falei vai ser Mortal Kombat de verdade cada um de um lugar diferente porque elas ficaram doidos naquela noite eu levantei a grana que eu queria pra fazer o show vendi 10% da companhia pros meus alunos então eu levantei a grana agora com a grana na mão vamos correr atrás aí começamos a fazer papapá fui indo marcamos um lugar resolviam fazer em Denver que era no meio dos Estados Unidos de faça acerto pros dois lados e era um dos poucos seis estádios dos estados que permitia luta de mão limpa na época tinha essa restrição não tinha você pode fazer luta de mão limpa vale murro na cara eu falei tem que ser assim porque eu quero fazer uma réplica de uma briga de verdade porque numa briga de verdade você der um murro na cara você quebra a mão porque os ossos da mão são muito mais frágeis do que a estrutura que você tem na cabeça eu falei então eu quero acabar com esse negócio e o cara vai numa cena num filme entra numa sala e dá porrada em todo mundo contra 20 ele ganha em todo mundo não é nada disso eu queria mostrar essa realidade então eu falei nosso evento vai ser assim também não quero que seja um ringue de boxe porque eu já estive em briga e o cara começa a apanhar e o cara começa a querer fugir já viu isso do quanto é canto eu falei não pode ser ringue de boxe tem que ser um lugar que o cara não fuja eu me lembro sentado no escritório da Sony Studios lá em Los Angeles com o John Millers o diretor batendo papo como é que vai ser como é que não vai ser a gente conversou sobre aquele o que que podia ser eu falei vamos fazer um tanque com um jacaré em volta ou com um tubarão porque o cara quiser fugir ele vai ser comido pelo jacaré entendeu piranha em volta um ringue com plexiglass mas aí não ia dar certo porque o cara bater no final foi o octágono e o shape do octágono também eu não queria um ringue de canto entendeu pro cara não ficar preso no canto e ser prejudicado por isso então tinha que ser um negócio meio aberto e no final foi o octágono que foi uma ideia brilhante deu aí tá certo maravilhosa visualmente um troço muito futurístico e tal dramático aí montamos aquele negócio começamos a anunciar pra todo mundo e eu cheguei até a falar com o Chuck Norris na época ele já tinha feito um pouco de jiu-jitsu com a gente e tal falei Chuck você não quer ser o comentarista desse negócio não e tava começando aquele show dele Texas Ranger lá não sei o que vou falar com o produtor e tal acabou não indo eu cheguei eu chamei o tal do Bill Wallace o Superfoot e fomos juntando o pessoal pra fazer os comentaristas o Jim Brown quer dizer o negócio foi juntando o time certo foi indo foi indo foi indo aí na hora H juntamos todo mundo fomos pra Denver e no dia antes do evento entendeu que a gente chamou de fazer uma conferência sobre fazer uma press conference não mas foi uma uma reunião pra falar sobre as regras e tal do evento o cara você falou que não tinha regra não sei o que quando chegou na aula do sapato o Ken Chabro que não tá de sapato ah porque nas minhas demonstrações que eu faço no Japão eu uso sapato eu falei pô sapato tu usa sapato tá bom faz o que você quiser e ficou aquele negócio mas na luta não podia usar sapato podia não podia aquela conversa quase que o negócio acaba é mesmo quase naquele dia quase que ninguém e aí tal uma discussão todo mundo pode não pode isso aquela confusão eu falei rapaz não quer lutar não quer lutar mas vai assomir daqui aí o tal do Teila Tulli que é um do sumô um grandão levanta e sai andando eu falei Teila que conversa é essa onde é que você vai vamos pro meu quarto e o contrato já assinei diz o Teila eu vim pra cá pra sair na porrada quem quiser sair na porrada se encontra comigo amanhã quem não quiser vai pra casa ele falou isso e os outros lutadores vai amarelar aí todo mundo assinou eu falei pô resolveu entendeu salvou a festa tem que ter um bravo tem que ter um louco exato mas eu falei pô tá indo embora já assinei a gente tá resolvido vim pra cá pra isso diz ele foi graças a Deus aí resolveu a parada dia seguinte o pau comeu aí você viu o UFC número 1 e foi coitado da primeira luta foi a dele lutando com aquele girado gordura levou um chutaço na cara o dente do cara saiu voando e a gente tinha duas ambulâncias que eu reservei naquele dia eu não a Kessa é minha assistente duas ambulâncias mas na primeira luta o primeiro cara foi embora de ambulância na segunda luta o segundo cara foi embora ela ficou doida não tem ambulância é uma confusão behind the scene eu tenho até um documentário que foi feito sobre isso que não foi liberado ainda que é impressionante contar essa história da criação do UFC exatamente o que perguntou como é que era o behind the scene maneiro você ia gostar de ver um dia desse com certeza é muita história e eventualmente completar o ciclo aqui do UFC se você me permite lógico é que no UFC número 4 a gente tinha duas horas de transmissão de pay per view duas horas para transmissão que a gente reservou para o satélite primeiro segundo e terceiro duraram exatamente milagrosamente duas horas porque não tinha tempo de luta não tinha o tempo rolava até sem saber rodando mas durou duas horas exatamente cada um deles no UFC número 4 quando o Royce estava lutando com aquele dance 7 o evento durou duas horas e três minutos quando eram duas horas exatamente a transmissão do pay per view foi pum cortou e não tinha acabado a luta não tinha acabado a luta só quem estava na arena viu o final da luta o Royce dando o dedo no do cara mas o resto do mundo inteiro que pagou não viu a maior confusão na história do pay per view de todos os tempos foi aquela luta a gente teve que dar o dinheiro de volta para muita gente tocar o vídeo de novo de graça vídeo tudo imagina na América o que é um troço isso quer dizer imagina a Copa do Mundo final da Copa do Mundo Brasil e Inglaterra entendeu nos últimos 5 minutos interrompe o jogo pô bicho vagabundo fica doido conclusão como eu disse foi a maior confusão na história do pay per view mas em compensação só se falava nisso no dia seguinte o que a gente ganhou em publicidade o dinheiro não compra porra só se fala o buchinho teve gente que falou olha você é um gênio de marketing que fez de propósito mas é mesmo impressionante o que você fez e como como você foi construindo dentro das suas visões e sensibilidades de entender o tempo certo também de fazer as coisas então depois desse show foi o que meu sócio aquele cara da SEMA falou olha a gente não pode mais deixar acontecer isso nunca mais se acontecer de novo eles não vão mais transmitir tem que botar tempo de luta eu falei para se você botar tempo de luta tu vai matar o show ele falou como vai matar o show eu falei é foi o seguinte a chance que o pequenininho tem que a beleza não tinha categoria de peso do pequenininho poder ganhar do grande ele cansar o grande e poder virar o jogo se for um round de 5 minutos quando o grandão cansar não tem tempo de virar o jogo você vai ter que botar a gente da mesma categoria quando você bota a gente da mesma categoria você vai ter que ter um jurado porque se ninguém ganhar o soco desse foi melhor que o pontapé vai ficar dependendo da opinião do jurado que está do lado de fora e não é o cara que está dentro do rim a luta não se decide mas dentro do rim que não é o ideal e em terceiro lugar é que se você pegar um cara no estrangulamento correto em 6 segundos ele está dormindo se o gongo bate aos 3 você tem que soltar então o cara que ia dormir mais 3 segundos escapou salvo pelo gongo vai no canto dele tomou uma aguinha volta e as vezes ganha a luta ou seja deixou de ser uma briga de verdade para ser um show de entretenimento quando ele veio com essa proposta eu falei estou fora vendi minha parte para mim foi uma questão de princípio eu não queria estar envolvido num show que deixou de ser a minha visão original só para ganhar dinheiro o que eu ia dizer para o meu pai isso é isso é minha pergunta o que seu pai achava disso quando ele viu acontecer ele sentiu maravilhado o velho a melhor coisa do mundo para o velho era isso está brincando ficou doido a arte dele na frente do Royce ali através do Royce sendo reconhecido como a melhor arte marcial do mundo está brincando o maior presente que podia dar para o meu pai foi esse e até o Royce a gente falou um pouco antes foi uma escolha muito certa foi perfeito o negócio um cara muito bom para representar o que você queria que era justamente foi assim não tem jeito o velhinho é engasgado eu também emocionado para que assim fica até impressionante impressionante o que foi feito e o que depois daquilo ali tornou como você mesmo falou acho que o próprio americano o exército abraçou todo mundo no dia seguinte telefone toca os caras querendo entender porque a eficiência é tão grande do jiu-jitsu em relação inclusive foi testado em relação as outras artes marciais ali foi provado que essa aqui é a boa e o velhinho tendo reconhecimento ali e tal a gente fez homenagem para ele no dia foi uma barata grande lance muito legal muito legal mestre de novo vai ser uma honra estar com o senhor aqui e a gente está podendo se a gente for para o tatame tu me estrangula não dá mais sentido o senhor e você está podendo contribuir também um pouquinho para o nosso projeto e a contribuição que você deu para o nosso jiu-jitsu e deu aí para tanta gente eu acho que não só a ferramenta do jiu-jitsu como um meio para se viver acho que muita gente hoje vive do jiu-jitsu e você é um cara que está regando isso com o curso da metodologia você quer ver cada vez mais pessoas fazendo talvez da maneira mais correta mas sendo uma grande inspiração acho que em tudo que você fez e faz até hoje e inspirando pessoas porque acho que eu recebo também muita mensagem de pessoas que se transformaram através do jiu-jitsu não porque viraram lutadores e ganharam campeonatos mas porque se sentem mais confiança mais protege não precisa nem brigar com ninguém se sente melhor muda a vida do cara eu sei como é que é o que a gente recebe de mensagem aqui de pessoas que falam pô André eu ouvi aquela conversa ali cara mudou minha vida comecei a treinar ou saí de uma fase difícil porque vocês de alguma forma acenderam uma chama ali é isso aí na minha cabeça eu acho que essa é a ferramenta mais poderosa com certeza e que vocês sua família colocou na nossa humanidade e a gente precisa muito acho que hoje em dia inclusive o quanto isso é importante lógico é isso aí eu sou muito agradecido muito grato por e ter um um grace aqui na minha frente meu irmão não tem é priceless não tem não tem não tem como precificar esse negócio e é claro que eu quero lembrar o pessoal que está assistindo isso quem tiver oportunidade tiver curiosidade vai visitar o Museu Grace museugrace.com.br é porque tem muita história dessa do passado antiga e tal e é um como é que se diz é um local que é filmado virtualmente o negócio é muito bonito está bem feito o projeto legal obrigado mestrão valeu campeão até a próxima se Deus quiser e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri